Olha só, gente, hoje é galão de água vencida, a minha vizinha trouxe pra eu fazer um vaso pra ela, tá? Eu peguei essa faquinha aqui e já separei aqui, tá? Olha só, separei, só que ela quer menor. Eu vou tirar aqui com essa serrinha, é só serrar mesmo, tá? Vai serrando que chega até lá. E vou tirar aqui também, porque ela não quer grande, tá? Ela quer essa parte daqui e essa daqui. Então, eu vou tirar essa parte e vou colocar na reciclagem, né, gente? Eu gostaria de fazer usando ele todo, mas ela quer daqui pra cá e daqui pra cá. Essa parte talvez eu venha guardar pra fazer outros projetos, porque dá pra fazer outro projeto. Eu vou lá tirar com calma e volto mostrando pra vocês. Eu vou cortar aqui assim, ó. E aqui, tá? É porque eu já tinha separado pra fazer, porque eu queria fazer ele todo, mas ela quer menorzinho. Então, eu vou lá. Essa parte ficou desse tamanho aqui e essa desse tamanho. Eu deixei nessa parte, né, e nessa parte aqui, porque é mais dura. E a gente vai pintar, depois a gente vai fazer, né, um projeto assim. Mas, por enquanto, a gente vai pintar as peças, pra depois nós fazer o preparo pra colocar aí. Eu vou pintar, já tá bem lavadinho. Ele é assim, mas é porque tá muito velho, mas ele já tá bem lavado. É importante tá lavado. Coloca essa parte na reciclagem, se você não tiver nenhuma ideia pra usar, tá? Essa parte dá pra fazer uma setinha. Eu vou guardar por aqui, depois eu vou ver se eu crio alguma coisa com essa parte, tá? Mas, por enquanto, eu vou deixar aqui, por aqui. Mas, se não for usar, coloca na reciclagem, tá, gente? Mas, eu tô pensando em fazer uma arte. Se eu quiser, vocês vão ver aí, né? Então, vamos pintar. Pra pintar, gente, eu já coloquei aqui a tinta base d'água pra madeira. Tô colocando esse verde aqui. Vamos burrice. É... Verde... Ixi, bandeira. E a menina faz slime dessas tintas, gente. Aí, pronto. Fica tudo... Desse jeito. Ó, eu vou pintar. Vou misturar. Essa tinta é a tinta que eu sempre uso aqui. É a tinta base d'água pra madeira. É um esmalte à base d'água pra madeira, tá? Por que que eu pinto com ela, gente? Porque ela não precisa do crime. Só que você tem que passar umas quatro demão de tinta, tá? Pra poder ela fixar. Ó. Você compra ela no depósito de materiais de construção. Tá? Coloquei aqui... Pensei que tava gravando aí. Coloquei aqui já um papel pra não sujar. Esse papel que eu uso aqui, gente. Ele é um papel também que eu ganhei. Por isso que eu uso aqui. Ele não dá pra ser doado. Porque ele tem partes que é morfada, tá? Eu ganhei pra aproveitar mesmo em pintura. Um rapaz que trabalha com venda de papelaria, ele me deu essas folhas. Faz 10 anos. Acho que já tem meio uns 3 anos. Que eu ganhei bastante. Era umas... Eu acho que umas 50 folhas, gente. E eu tenho, acho que umas 20 ainda. Ó. Você vai pintar. E o bom dessa tinta, gente, é que ela seca em 20 minutos. Se for no sol, né? E se não for no sol, uma meia hora. Meia hora tá seca. Aí você passa a segunda demão. Eu vou passar 5 demão. Pra não descascar. Vou acelerar essa parte pra vocês verem eu pintando, mas não ficar aquela coisa demorada. Sempre na mesma posição, tá, gente? A tinta. E vai pintando. Eu prefiro pintar logo depois montar. Pronto, gente. Aqui eu já pintei, ó. As duas peças, tá? Primeira demão. Aí eu vou colocar esse isopor numa sacola. Com tinta e tudo. Amarrar pra não entrar vento. E esperar secar pra me pintar novamente, tá? Vou passar 5 vezes. Pra poder ficar bem pintado e não descascar. Então, quando eu voltar, já vou voltar com ele seco. Pra gente montar. Então, vou lá pintar. Olha só, gente. Já secou, tá? Eu deixei de um dia pro outro, porque ontem era tarde, né? E eu só gravo na parte da tarde. Então, já tô começando hoje de tarde. Aqui eu passei 4, é, demão. Que só a tinta deu pra 4. Mas eu ia passar 5, tá? E agora a gente vai fazer a adaptação da peça, tá? Antes disso, eu vou dar uma decorada logo aqui, ó. Fazer um detalhe, né? Pra poder já colocar lá decoradinho, tá? Vou pegar esse extenso aqui. Colocar aqui, ó. Um pouco de pátina, cera. Com ouro. Eu acho que fica bem delicado, tá? E vou vir aqui, ó. Você esfrega bem o pincel. Eu gosto muito de usar a pátina pra fazer detalhes. Fica bem delicado, tá, gente? E você vai, gente, dando a volta. Olha, nem pegou todo, porque é só uma sujeirinha. Que a gente vai passando, ó. Cuidando a volta aqui, ó. Desse jeito aqui. Eu quero assim, né? Com essa partezinha assim, bem delicada mesmo. Dê a volta nele todinho, ó. Tá vendo? E aqui também eu vou ver se eu faço nessa parte aqui. Deixa eu ver se dá pra... Que às vezes fica torto. Ó. Vou vir aqui só com a sujeirinha mesmo. No pincel, pra deixar a cor de ouro, né? Porque essa daqui é cor de ouro. Cuidado pra não pegar com o dedo sujo. Nos cantos, onde não é pra pegar. Porque senão, ó. Não sai aqui. Já pegou um pouquinho, ó, da pátina. Que é onde ela prega, gente. Já era. Eu gosto mais de fazer extenso nela do que com tinta. Que a tinta eu nunca acerto. Borra tudo. Já ela não. Porque conforme ela pregou aqui. Ela já deu o resultado lá. Que é pra gente ter. Ó. Tá? Vou fazendo. Gente, ó. Já terminei aqui. E aqui eu fiz também. Depois achei que ficou muito pra apagaiar. Mas... Já fiz. Não tem como eu apagar. Deixei assim, tá? Aí pra cá, gente. Eu arranjei esse pedaço de madeira, ó. Tá? Pra colocar aqui. Pra gente poder... Né? Ter uma coisa segura. É velha essa madeira. Aí aqui eu vou... Parafusar essa madeira aqui. Ela até que ela não cai, né? Ela tá bem apoxada. Aqui a gente vai fazer o furo. Bem no meio. Mas eu tô pensando, sabe, gente? Fazer aqui também. Tirar aqui esse pozinho. Vou furar aqui também. Que é bem duro. Vou usar a furadeira. Pode usar aí no pés de sol. Ele é bem duro. Ó, tá furando aqui. Eu vou terminar de fazer meu furo e volto. Pra gente parafusar. Coloquei aqui, ó. Um parafuso. Prendendo a madeira. Tem gente que cola, gente. Com cola quente. Mas eu acredito, gente, que não dá certo, não. Eu acredito que não. Mas eu vejo aí, muita gente pode estar colando. Conforme você vai apertando, vai ajeitando. Vai ficando torto. Não é porque o parafuso vai entortando. Aqui você vai ajeitando e vai apertando. Vai até o limite. Ó, tá bem apontado agora. Aí você faz os furos aqui, ó. Pra descer a água. Agora aqui não cai não, né, gente? Tá bem seguro. Você escolhe a frente. Eu vou limpar aqui. Pra gente voltar mostrando. Pronto, gente. Que eu já limpei, né, a mesa. Passei um paninho aqui também, ó. Ficou assim, ó. Eu tenho, gente, uma fruteira aqui. Que eu ensino a usar o gesso. Pra prender essa parte, tá? Se você quiser ver como que eu fiz, tá? No canal, é vídeo antigo, tá? E tá aqui. É o vaso taça que a minha vizinha pediu. E agora, né, eu vou finalizar lá na outra mesa. E vou devolver, né, agora em forma de base pra ela, o galão. Cês viram que ele era bem velho, né? E é bom que a tinta adere bem também. Ainda tô pensando em colocar mais coisa. Mas eu acho que já chega, né, gente? Eu ia colocar uma frase, alguma coisa. Mas tá bom. E é isso aí. Então, vamos lá. E tá aí, meus amores, né? O vaso aí da minha vizinha. Essa forma que eu fiz, dá pra você ficar bem seguro, né, gente? Não vai sair por um bom tempo. Quando a madeira se desgastar, provavelmente aconteça de cair. Mas isso aí vai ser muito tempo, né? Daqui pra lá, você pode estar colocando outra madeira, né? Porque geralmente a gente tá trocando o adubo da planta em ano e ano. A gente tem que tá ali. Ou antes do ano, né? Dependendo da situação da sua planta, você tem que tirar aquele adubo velho. E tá colocando um novo, né? Ou replantando outra planta. Eu geralmente faço isso. As minhas plantas eu vou sempre renovando elas. Porque chega um tempo que elas ficam feias. E eu preciso mudar o adubo. Então, você pode trocar a madeira novamente, tá? Existe madeira, gente, que pode molhar, né? Aquelas de caibo de casa. Massaranduba, eu acho o nome da madeira. Ali pode molhar pro resto da vida. Se você encontrar. Mas é a forma mais segura. Não quer dizer que com o tempo a madeira não vá se esfarelar. Mas daqui até lá, aí a gente pensa em outra coisa, né? Mas eu fiz uma, gente, com gesso. Uma fruteira. Parecida com essa aí. Só que não levou a madeira. Levou gesso no lugar. E são duas partes de boca e de galão. Então, dá uma olhada. Confere aí. E é muito bom pra você colocar frutas, tá? No balcão. Lá naquela área lá de fora, lá do seu sítio. Pro povo saborear as suas frutas. Ou então... Na cozinha mesmo, tá? E é isso aí. Se gostou, deixa o like e comenta. Se não for inscrito, se inscreva no canal. Aqui no canal tem mais de 15 ideias usando galões de água vencido, tá? E é isso aí. Beijo no coração. Fiquem com Deus. Deus abençoe vocês grandiosamente, gente. Beijo. Tchau. Tchau. Tchau.